Boa noite, tudo bem? Para a gente é sempre uma grande alegria estar aqui no Maternidade na Real mais uma vez. E hoje, acho que vocês notaram, com muitas novidades, nossas cores mudaram, nosso logo está mais moderno e o nosso estúdio está lindo, espero que vocês gostem. E sempre a gente lembra vocês das nossas redes sociais, como vocês podem falar conosco. O nosso Instagram é o arroba maternidadenareal.ipptv, o nosso e-mail é maternidadenareal.ippinheiros.org.br, além do chat, onde a gente pode conversar e sempre tem uma de nós online para trocar com vocês. Além disso tudo, você pode fazer parte da IPPTV, sabia? Eu vou pedir para rodar um vídeo para vocês verem como é fácil e importante a sua ajuda aqui na TV. Pode rodar o vídeo. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o PIS que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os R$ 0,10 no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária. Que legal, não é mesmo? Viram como é fácil? Se você sentiu no coração o desejo, está tudo explicado aí no vídeo. A gente conta com a participação de vocês. E antes da gente entrar no nosso tema de hoje, que vocês já viram, né? De salto alto em avental. O que será que a gente vai falar? Eu queria lembrar para vocês sobre outubro rosa. Esse mês a gente lembra do câncer de mama, do tratamento precoce, de como a gente pode se conscientizar e fazer o autoexame. E o depoimento de mãe está super especial hoje com a Carol. Eu quero pedir para rodar o vídeo. Olá, meu nome é Ana Carolina. Eu sou médica, infecto-pediatra, cristã. Eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o câncer de mama. Sobre a importância da gente estar comemorando outubro rosa, fazendo campanha mesmo de prevenção ao câncer de mama. Hoje eu estou com 40 anos, sou mãe do Samuel, esposa do Bruno. Aos 34 anos eu tive o câncer de mama. A minha família, nós temos uma mutação genética que predispõe o câncer de mama. Eu tive câncer diagnosticado, assim, muito inicialmente. Eu não tinha sintoma nenhum. Foi realmente um achado no exame, porque eu já tinha história familiar de câncer. Então, desde muito novo, eu faço os exames, o autoexame da mama. E frequento o mastologista, faço exames com frequência. Eu queria falar para vocês da importância da gente estar fazendo o autoexame, estar conhecendo o nosso corpo, o que diferente está acontecendo no nosso corpo, né? Para a gente fazer o diagnóstico. Às vezes, é uma doença que não tem como evitar, né? A gente, geneticamente, eu já estava programada. Mas eu descobri muito inicialmente. Isso fez toda a diferença para o meu tratamento. Eu não precisei fazer quimioterapia, a cirurgia foi curativa. E eu realizei só um tratamento de inibição hormonal por cinco anos, que esse ano eu recebi alta deste tratamento. Mas continuo sendo uma paciente oncológica e fazendo meus exames com frequência e indo ao oncologista, ao mastologista, sempre me cuidando, né? A minha mãe teve câncer de mama aos 49 anos, também fez mastectomia, ela já teve que fazer radioterapia. Ela veio a falecer muitos anos depois de uma complicação do câncer. A minha irmã também tem a mutação. E ela optou por fazer a mastectomia, né? A retirada da mama profilática. Então, a gente como mulher, a gente deve conhecer nosso corpo, ver se tem alguma alteração, nódulos, realizar o autoexame, que é a palpação da mama e axilas. Se vocês têm dúvidas, podem estar procurando o ginecologista. O ginecologista é o médico da mulher. Ele que vai te ensinar a fazer essa parte educativa de como fazer o autoexame pra, se tiver alguma alteração, ele estar solicitando exames. Ah, é a mamografia que tem que ser feita pra toda mulher? Não. Vai, depende da indicação, conforme idade, o tipo de mama. Porque a mulher mais jovem, a mama é muito densa. Às vezes, a mamografia não é o exame ideal. Por isso que a gente tem que sempre estar buscando o ginecologista pra estar auxiliando a gente nessa parte, tá? Uma coisa, uma mensagem, assim, também, que eu acho super importante é que na prevenção do câncer de mama, entra a atividade física, que é de extrema importância. Ter filhos entra na prevenção. Nem toda mulher pode ter filhos, né? Mas só falando que ela também é uma forma de prevenir. E, inclusive, algumas mutações genéticas vêm com outras alterações, como infertilidade, mais propensão a câncer de pele. Então, fica a minha dica. Cuidem-se, amem-se, façam o exame. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Então, o nosso tema é de salto alto e avental. E eu quero falar pra vocês um versículo antes da gente começar a conversar. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. É o Provérbios 31, 10. Quando eu pego essa lista das atividades que a mulher virtuosa fazia, eu já começo a me cansar. Só de olhar e pensar, gente, tô bem longe dessa mulher virtuosa. Mas se a gente olhar pra mulher moderna de hoje e a quantidade de atribuições que a gente tem, e muitas vezes as mulheres trabalham fora, olhando pra nossa economia hoje, a gente vê que tem muitas mulheres que não conseguem não trabalhar. Eu, por exemplo. Preciso trabalhar fora, cuidar do meu filho, cuidar da casa, né? E a gente vai sumando atividade, vai pesando a nossa rotina. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E pra conversar sobre isso, estamos aqui hoje eu, Pathy e a Ju. Ju, já quero agradecer a sua presença aqui e pedir pra você se apresentar pro pessoal lá de casa. Então, eu sou a Juliana. Eu tenho 47 anos. Sou casada com o Willian. Tenho duas filhas. A Nicole, que tem 17. A Liz, que tem 14. De formação, eu sou engenheira civil. Sou de Minas Gerais, lá de Uberlândia. Mas já tem 21 anos que eu moro em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Mas eu me tornei escritora há seis anos atrás. Por vocação. Ai, que bênção. E, gente, eu quero mostrar aqui que eu tô com o livro da Ju, que chama de Salto é Alto e Avental. Super indico. Onde a gente compra, Ju? É simples. É só digitar o título de Salto e Avental em busca da mulher virtuosa no Mercado Livre. Ai, que legal. Obrigada. E a Juliana é uma querida, né? Justo eu tinha que participar do programa porque daí eu sou suspeita, mas é de coração e é real. A Juliana é uma querida do coração e a amo demais, amo a família dela. A gente se conheceu em Campinas, né, Ju? E a Juliana, ela tem um ministério urbano e o ministério da Juliana me alcançou. No comecinho do meu maternar, ela me deu suporte, me assistiu de uma maneira, assim, com excelência, né? E ela me ajudou a dar os primeiros passos quando eu mais precisei. Por isso que eu falo, meninas, orem para que uma Juliana entre na vida de vocês. É maravilhoso, né, Ju? Então, conta para a gente desse chamado, desse seu ministério, que é maravilhoso, que as mulheres, as mães precisam, elas estão precisando cada vez mais disso, né? A ter uma vida mais leve, mais linear, mais leve mesmo, né? Essa é a palavra. Eu não tive o privilégio, talvez, né? Vou usar privilégio, de ter nascido num lar cristão. Eu me lembro que o meu primeiro contato com a igreja, eu era muito pequenininha, com cinco anos de idade, a gente ia à igreja presbiteriana lá em Berlândia levados por uma vizinha. Muito legal. Só que isso começou a dar muitos problemas em casa, porque eu era de uma família de umbanda. Então, eu acabei crescendo nessa estrutura aí, nessa bagunça aí. Mas a minha conversão se deu depois que a gente perdeu meu pai, meu pai faleceu, era muito nova, e era quem acabava nos levando para isso. E foi um milagre na nossa vida, como Deus nos resgatou. Então, eu me converti na adolescência, ali já com 16 anos de idade, mas eu sempre tive uma sede e uma busca muito grande por questões da fé. Tudo que envolvia a fé, tudo que envolvia Deus, eu queria saber, eu queria estudar. E isso era além do que eu fazia de faculdade. Então, quando eu me converti, eu orava para que Deus me mostrasse aonde que Ele gostaria que eu trabalhasse. E eu sempre tive muita facilidade de conversar com mulheres. Ah, que legal. Então, assim, eu tinha amigas que gostavam de dar aulinha para as crianças, e eu falava assim, mas não tenho muita paciência com isso. Não é minha área, né, Ju? Não acho que é por aí. Então, eu tinha amigas que eu sentava para orar, para chorar, para conversar, e sempre começava nessa vibe de tomar um café, de bater um papo, por que você está passando nessa de uma abrir o coração para a outra. Eu acho que foi ali quando Deus começou essa sementinha no meu coração. E a gente vai mudando de fase, né? Vai mudando de vida, e você vai se aproximando dos afins. E eu acabei me aproximando de mães. Depois que você casa, você não tem filho pequeno, você continua com os casados que não têm filho. Aí depois vai surgindo os filhos, você continua com essa turma. e está todo mundo no mesmo perrengue. E eu sempre naquela... Vamos ajudar, vamos ajudar, vamos tentar resolver, né? Então, eu acho que surgiu assim, foi natural, mas eu sempre senti um chamado do Senhor para estar cuidando das pessoas que estavam envolvidas com a mesma dor que eu. Acho que foi mais nesse sentido. É interessante, né? Porque a gente vê que o Ministério com Mulheres é gigantesco, né? Porque se a gente olha, por exemplo, uma igreja, a gente vê que tem o Ministério da SAF, a gente vê que tem o Ministério de Casais, e aí a gente vê... Quando você olha assim, mulher, não adianta. Tem uma gama gigantesca, né? A gente sofre de todos os lados. Assunto não falta ali, né? Exatamente. E eu vi que a Ju escreveu esse livro, e a Ju, nesse livro que ela tem, ela trouxe esses dilemas, né, Ju? Como é que foi isso? Como é que foi para você trazer isso no livro e falar sobre isso? Como é que isso despertou no seu coração? Então, o livro, ele surgiu de uma briga minha com Deus. Para falar a verdade, eu acho que assim, eu tive essa perda na adolescência do meu pai, que foi algo assim, muito marcante, muito importante. E assim que a gente se casou, eu tive uma perda da minha primeira filhinha. Foi um aborto espontâneo. Eu estava esperando uma menina, e foi muito difícil superar essa dor. E na minha cabeça, talvez um pouco legalista na época, eu achava assim, aquela mania que a gente tem de se salvar, né? Se a gente faz tudo certinho, por que as coisas ruins acontecem? E eu me deparei com o Provérbios 21, numa época dessa, e eu comecei a brigar com Deus. Eu falei assim, como que o Senhor coloca uma régua dessa altura? Porque ela é inacessível. Essa mulher, para mim, ela é a personificação de Jesus. Não dá para atingir. Não dá para atingir essa mulher em todas essas perfeições. Então, eu comecei a ficar, talvez, um pouco cínica, cínica com a minha fé. E eu vi que eu estava afundando nesse sentido. Foi quando eu abri meu coração para Deus, e falei assim, então o Senhor trata. O Senhor me cura. E eu me deparei com um pensamento de um psicólogo, Viktor Frankl, e ele diz assim, que a dor sem propósito é desespero. Quando você encontra um propósito para o seu sofrimento, aquilo te salva. E daí eu percebi que Deus poderia transformar aquilo que Davi fala, transformar meu pranto em dança. E, na verdade, quando a gente se depara com a cruz de Cristo, ele veio ao mundo para um sofrimento com propósito. Então, eu precisava me inspirar nisso para vencer aquele luto. Nesse sentido, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, me ajuda a entender esse provérbio 31. E aí, eu comecei a usar a escrita como terapia. Então, eu escrevia meus cadernos de oração. Nos meus cadernos de oração, eu escrevia o meu sentimento a respeito de cada versículo do Provérbios 31. E foi através desse rascunho, eu me encontrei num ponto da minha vida que eu precisei. Saí do meu emprego, eu trabalhava como professora à noite, numa faculdade particular, já tinha feito a minha pós-graduação. E foi o momento de apoiar a carreira do meu esposo, que ele foi convidado para ser empresário. E aí, a gente precisava de alguém para ficar com as crianças em casa à noite, porque ele tinha horário para chegar. E eu fiquei naquele dilema. E agora? De salto, eu vou para o avental, né? Como que eu faço? Eu saio da vida do glamour, de trabalhar. Do glamour empresarial. Empresarial, super glamour, de queimar dinheiro para a mãe 100%, faxina 100%. E aí? Dá para louvar a Deus aqui também? Dá para fazer diferença aqui também? E foi quando Deus me transformou em escritora. Então, eu comecei a pegar aqueles rascunhos que fizeram parte da minha terapia com Deus. e ia tentar elaborar um projeto. E acabou nascendo de salto e avental em 2016. Mas ele começou a ser escrito muito antes. Quando eu lancei o livro, as minhas duas filhas já tinham nascido e eram grandes. Mas Deus precisou usar na minha vida uma dor para transformar isso e criar um propósito para esse sofrimento. Foi através da dor. Que legal. Interessante, né? Como que Deus trabalha e vai tramando a vida das pessoas que ele capacita, que ele escolhe, que ele... Não, é a Juliana que vai estar ali levando muito... Eu posso dizer por mim, porque eu sou um exemplo do que a Juliana fez, que me ajudou demais. e ela continua levando a mensagem. É muito interessante, porque a Juliana sempre surpreende, cada vez mais, quando você fala assim, agora que legal. De repente, vem uma notícia, mais um livro, palestras. A Juliana tem sido convidada para estar falando ou do assunto do livro de outros assuntos para mulheres, né, Ju? E isso tem, com certeza, como me fez bem, como me impactou, com certeza, outras milhares de mulheres, muitas mais virão, têm sido também, assim, sustentadas com a palavra. É uma palavra que... Você é ousado, você é um canal de bênção. Nós sabemos que isso vem de Senhor, a capacidade veio dele, o chamado veio dele, né, e com certeza, essa bênção se estende para outras mulheres. E conta para a gente como tem sido essa sua trajetória, além do livro, né, levar, ir às igrejas, ir aos lugares para levar também a palavra de Deus, o consolo, o bálsamo, muitas vezes, como eu recebi, viu? Olha, Pathy, na verdade, eu não sou tão badalada. Eu não sou tão badalada, assim, mas a gente tem que se equilibrar, né? Sim. Hoje, as minhas filhas são adolescentes, estão num outro momento de vida, a gente vive aquele momento ubermami, né? Cada um com a agenda, é verdade, né? Eu sou ubermami. Eu sempre falava isso para as pessoas, eu falava assim, que bom que tem alguém que pensa como eu, eu também sou ubermami. ubermami. E daí, são aqueles pequenos momentos que você está no carro só com seu filho e você aproveita para tratar algum determinado assunto e você aproveita para conversar. Mas aí, nessa dança aí, nessa logística de dar conta da agenda de todo mundo, eu acabo pedindo para Deus, ajuda. Eu sou uma pessoa muito controladora. eu sou muito controladora. E, aliás, isso é uma das minhas brigas com Deus, porque, na verdade, essa necessidade de controle é uma briga nossa desde Gênesis 3, né? Porque a gente quer ser conhecedor de tudo, inclusive da nossa agenda. Então, a minha dificuldade, Pathy, é na hora que eu deito, eu já estou com a lista do que eu tenho que fazer no dia seguinte, né? Então, eu já vou dormir já pensando, se amanhã tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E o grande exercício de fé é acordar e falar assim, Senhor, qual é a sua fichinha para mim hoje? Eu gostaria muito de fazer isso. Um desafio enorme, né? E encaixar aqui, né? Porque tem um convite, tem uma palestra, tem um bate-papo, tem um café com uma amiga que está precisando. Eu preciso escrever esse capítulo porque eu tenho alguns livros engavetados, algumas ideias, né? Então, o maior desafio é se submeter à agenda de Deus. Então, hoje eu acordei organizada para estar aqui e no meio da manhã surge um telefonema da escola que eu tinha que buscar a minha filha porque ela passou mal. Você tem que estar atento ao que Deus está fazendo, né? Você tem que estar atento assim, não, Deus está cuidando. A agenda é do Senhor. Eu tinha programado isso e se isso, mas se o Senhor não programou, então, respira fundo e o Senhor que está no controle. Então, é um exercício de fé atrás do outro. É o basta-se o dia do seu próprio mal mesmo e viver isso é viver o que eu tenho trabalhado um conceito de um novo livro que se chama Filosofia de Vida Enxuta. É confiar confiar na fichinha e na agenda de Deus para o dia. E essas coisas acontecem, eu acredito muito que é para Deus pegar a gente assim de volta e falar, calma, criança, dá a mão aqui, volta, não pode atravessar a rua correndo, calma, porque senão se deixar a gente atravessa a rua correndo e vem o carro. Então, ele segura a gente e fala assim, eu que estou no controle, eu estou aqui cuidando de você, calma, porque senão a gente esquece que ele que é Deus. A gente esquece, a gente começa a achar que a gente é capaz, que a gente faz tudo, eu tomo a rédea aqui. Sabe que eu estou lendo um livro que chama Liturgia do Ordinário, não sei se vocês já leram, é muito interessante e é exatamente isso, é da gente glorificar a Deus nas pequenas coisas do dia a dia e como a gente esquece. E como é difícil. se a gente ver o pequeno, o óbvio, não tem pressa. Não tem. E o nosso tempo, totalmente diferente do tempo dele. Ele tem eternidade, a gente não sabe nem o que é ser eterno. Não consigo nem medir. A gente não consegue nem mensurar isso. Não dá para medir. Exato. E aí, Gil, você estava falando sobre isso, sobre o seu dia a dia, mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é o livro. O que você trata nesse livro? Conta um pouquinho para a gente. O livro, eu separei ele em algumas sessões. Deus foi me inspirando a tratar algumas sessões. E ele começa com Paulada, né? Por quê? Orar é muito perigoso. Quando a gente pede para Deus trabalhar na vida da gente, calma, gente. Ele responde. Ele trabalha. Mas oração é uma coisa perigosa. É verdade. É uma coisa perigosa porque Deus responde. E daí, o começo do livro, ele trata de uma coisa muito complicada que são assim, eu trabalhei a questão dos sete pecados capitais. Quando a gente se comporta de maneira orgulhosa, de maneira valente, vaidosa, de maneira invejosa, então são situações do cotidiano. E é claro que o livro tem um livro em paralelo, né? Porque Deus me chamou para viver antes de escrever. É daí que é a parte difícil de ser escritora porque eu não consegui até hoje. Eu penso bastante nisso. Falo assim, nossa, eu estou com a ideia de um livro. Será que até o final do ano eu consigo escrever? E Deus fala assim, não, espera aí, porque tem umas partes aqui que eu quero que você vá vivendo. e o de Salto Avental levou anos para escrever. Eu estou num outro projeto hoje que também, gente, tem uns cinco anos que Deus está me malhando na parede. Acho que eu não quero ser escritora nessa vida, parte. É o quadrado dela. Eu me identifico muito com alguns profetas que Deus vira para Amor e Amor fala assim, olha, eu estava aqui na roça trabalhando, o Senhor me chamou para fazer esse negócio, eu não tenho competência para ir. Entendeu? Ele vira para Isaías e fala assim, tira a roupa, anda três anos pelada aí porque eu vou provar isso para o meu povo. Então, aquele que se dispõe a ser ferramenta na mão de Deus, a gente precisa aprender o que é o argumento de propriedade. E, às vezes, Deus usa essa vulnerabilidade que você falou, porque Ele quer que as pessoas sejam alcançadas através da minha dor, então, a gente, às vezes, precisa sentir essa dor para calçar o sapato do outro. Então, no de salto e avental, Deus foi trazendo para mim, versículo a versículo, questões importantes que precisavam ser tratadas entre as mulheres. E questões que a gente precisa colocar uma luz lupa do Senhor para jogar luz no cantinho do coração. Então, não é um livro muito digestivo. Mas necessário. Mas importante. Mas cura. É como... Esses dias eu estava brincando, porque, recentemente, eu fiz uma septoplastia. E a gente não tem noção que é uma cirurgia que exige um tempinho de restabelecimento, mas é um tempinho chato. É um restabelecimento chato. Ele é curto, mas ele é chato. E enquanto você está ali com dor e tendo que ter aquela disciplina de lavar a nariz, você fala assim, ai, por que eu fui fazer esse negócio? E aí, depois, você começa a respirar, você fala assim, nossa, porque eu não fui. antes, mas é exatamente esse processo de cura. Então, assim, vai doer, vai quebrar o septo, vai botar o molde, vai mexer, mas precisa ficar na carne viva, às vezes. Às vezes, precisa ficar na carne viva. E daí, só que Deus foi trazendo as mensagens e foi trazendo coisas maravilhosas também, mais para frente do livro. E a cura em si, né? É bem interessante. O mais legal, assim, porque eu li, claro que eu li o livro, né? Vocês nem precisam me perguntar. Eu li o livro. Várias vezes até. E ela falou que é difícil de digerir. Eu já achei super gostoso de ler. Eu achei, assim, leve, gostoso, suave, aquela letra suave, né? E o mais importante, quando eu ia ler, lendo o livro, é saber que a Juliana é como eu. Ela tem os perrengues dela como eu. Ela teve as dificuldades dela como eu, como nós, né? ali. Então, quando você lê uma obra concluída que mostra a vulnerabilidade, né, Ju? Da pessoa, de que ela é tão humana quanto você, te traz para perto. Você acredita que você também vai ser capaz e conclusões boas vão acontecer na sua vida, né? E a Juliana sempre tem as frases dela, né? Ela tem a... Ela ensina a gente e com frases. E uma frase que nunca vai sair da minha mente é que a vulnerabilidade, ela cura. Ela traz a cura. Que é isso que você acabou de falar. Tem que deixar na carne viva, mas aquilo vai ser tratado pelo próprio Deus que deixou na carne viva. Não vai ser deixado assim, ao Léo, né? E falando do livro, vou spoiler para você que ainda não leu. Aquela parte mais para frente de o Oscar vai para... Gente, aquela parte que eu quero saber para quem vai o Oscar, porque todo mundo sempre gosta de saber para quem vai o Oscar, eu quero saber. Eu li com mais calma ainda, né? E depois, lá na frente, a Ju veio me dizer para quem que foi o Oscar, né? Baseado em quem? Pensei que era na própria vida da Ju, de acontecimentos dela e não foi. Qual foi a surpresa, Ju? Pode dar o spoiler? Pode. Pequenininho, bem pequenininho. É, porque essa é uma parte pequenininha, né? Na verdade, eu sou muito privilegiada com a minha mãe, com a história da minha mãe, com a história da minha sogra. Então, eu aproveitei essa parte do livro para exemplificar a conversão da minha mãe, que foi algo muito forte, muito bonito. e o testemunho de vida da minha sogra. Então, eu encontrei ali também um resgate da minha história, de solteira e de casada. Olha que legal. Né? Então, foi um meio que eu encontrei para homenageá-las também. E acabei entregando o Oscar para elas. É, e é muito, muito gostoso de ler, assim. eu acho que, eu acredito que se fossem inventar uma história, eu acho que não seria tão boa como a que realmente foi vivida. E você saber que foi vivida, faz toda a diferença, assim. E eu não sabia de quem ela estava falando até um dia que ela comentou. Olha que interessante isso, né? Nos dias de hoje, dá um Oscar para uma sogra? Não, não é real. É possível. Não, e a gente já conversou sobre isso no programa. Exato. Como essa relação está deturpada e foi estragada pelo pecado, né? O pecado mesmo que estragou esse relacionamento. A gente tem no nosso marido a pessoa que a gente mais ama, mais admira e mais respeita, mas por diversas vezes a gente não quer por perto aquela que criou esse ser maravilhoso. Exatamente. E esse também foi um dos pontos do Ministério da Ju que me alcançou. porque a primeira vez que nós nos encontramos na casa da minha sogra foi na casa da sogra dela. Olha que legal. E eu vi aquela lá. Eu tentava entender porque o meu cérebro me dava uns... Um bloqueio. Um bloqueio. Por exemplo, será que é a sogra mesmo? Parece mãe. Não é a mãe. Ela não falou errado, eu entendi errado, né? Porque é um relacionamento assim... É de mãe. É abençoado, é acolhedor, né? E a Silvia também, a sogra da Ju me acolheu também. Falei, gente... E daí você começa a refletir. Nossa, eu acho que eu posso estender isso dentro da minha casa, dentro da minha família. Olha como importante, né? Um testemunho desse. Nunca vai ser mil maravilhas. Nunca é um mar de rosas, não. Mas nem com a nossa mãe. Mas é uma escolha constante. Nem com a nossa mãe. Mas é uma escolha, é um ciclo, né? Que a gente tem que ir vivenciando. E eu acredito que Deus nos coloca nas famílias com as pessoas certas pra ele trabalhar no nosso coração aquilo que ele precisa ser trabalhado. Então, não tem acaso. Eu não nasci na família que eu nasci por acaso, eu não casei com o marido que eu casei por acaso. Não existe essa possibilidade pro cristão. Então, assim, a gente pode encarar como sendo grandes oportunidades, grandes oportunidades pra moldar o caráter de Cristo com todas as diferenças que existem e existem, com todas as divergências que existem, né? Às vezes, meu sogro brinca que a gente é um bando de porco-espinho. Na hora que aperta muito, vai doer, né? E é verdade. Às vezes, aperta muito, vai doer. Aí, a gente se lembra de Eclesiastes. Tem tempo de abraçar, tem tempo de deixar de abraçar. Dá uma folga, respira. e recomeça. Mas você tem que... É uma via de mão dupla e é um cultivo. É um cultivo. Você tem que cultivar a família. E não dá pra viver longe. Não pode. Não pode. Deus colocou é pra amar, é pra respeitar, é pra ter o seu espaço de segurança também. E saber colocar com graça os limites. Com graça. Mas é um exercício também. É um exercício diário, né? A gente... Tem coisas que a gente tem no dia a dia e a gente não olha pra esse lado do aprendizado, né? E você tá falando aqui, ah, porque a gente tem que moldar Cristo, levar Cristo. E aí você fica ouvindo, né? Realmente, né? Eu tenho que pegar minha vida, chegar lá na casa daquela pessoa e moldá-la. Mas não é isso que Deus faz com a gente. É o contrário. Você que precisa se moldar, né? Então, assim, olha, você que tá em casa, se você tá tendo uma dificuldade com alguém no relacionamento, com seu marido, com seu filho, com a sua sogra, com uma amiga, Deus quer trabalhar em você. Não é na vida dela. Não é o defeito dela, né? O versículo fala, olha a trave que tá no seu olho. Não fala pra você tirar a trave do seu olho, né? Não do vizinho. Então, a gente tem que olhar pra gente e ser moldado. Deus vai moldar a nossa vida. E, às vezes, aquele defeito que você achava a pior coisa do mundo naquela pessoa se torna uma grande bênção na sua vida. E isso é lindo. Esse seu relacionamento, isso que a Pathy trouxe aqui, é muito lindo da gente saber. Teve uma palestra que essa eu participei. Fui agraciada. E o tema é mulher... Me ajuda, Ju. Mulher Maravilha. Não. Mulher Maravilhosa. Mulher Maravilha, né? Era baseado, assim, com o tema da personagem Mulher Maravilha. E que, na verdade, nós não somos Mulher Maravilha, mas nós somos maravilhosas, né? E a Ju tava lá, também trouxe a palavra. E quantas vezes, né? A gente esquece e pensa que... Eu não sei qual é o ponto fraco da Mulher Maravilha ser uma kriptonita, também, mas... É querer carregar o mundo, né? Exatamente. É querer dar conta de fraco. E ser baseado só em mulheres, né? É um mundo só de mulheres. Sim, sim. É muito arriscado e nós temos essa tendência de cair nas polarizações, né? E aí, eu já me vi, já vi situações em que existe aquela idolatria pela maternidade, isso é muito sério, ou existe a idolatria pela carreira. E aí você não faz... Não deixa seu filho fazer nada sozinho e daí tem aquela turma daquela vibe que vai dar a luz na banheira dentro de casa e que vai amamentar até cinco anos de idade e que vai fazer homeschooling. Aí, por outro lado, você chega num outro extremo daquelas que é carreira o tempo todo. Não, eu não tenho tempo pra isso. e aí você terceiriza a criança todo o máximo. Eu acho que o maior dos nossos desafios é encontrar o caminho do meio. O equilíbrio, né? Então, você precisa avaliar e ter uma decisão em família com o seu esposo pra ver qual é a melhor solução. Ou você vai passar por fases. Às vezes, em algumas fases, você vai estar daqui, em outras fases, você vai estar de cá. Você falou no começo, é essa luta. Tem gente que fica no meio, driblando, mas a grande verdade é que a gente precisa ter essa parceria entre as mulheres pra tirar essa competição, que é esse peso de competição, de que é o meu que tá certo, de que é o meu. Não, cada uma tem uma realidade, cada um tem um sapato diferente da outra. A gente até brincou nessa palestra, pediu pras mulheres tirarem o sapato e cada uma calçar o sapato da outra. pra você ver a diferença onde aperta o calo. Por quê? Porque eu não sei a realidade da outra pessoa. Então, se eu não entendo o que ela passa, se eu não entendo o que ela sente, eu não vou ser vulnerável, eu não vou saber da dor dela. E daí, cai nos extremos. E aí, se criam os clubinhos dentro da própria igreja, viu? Não tô falando de quem não é crente, não. Criam-se as bandeiras e daí, ficam defendendo causas que você, que são, na verdade, distrações da cruz. Exatamente. Você começa a se preocupar muito mais com a dieta do seu filho, com o que ele tá comendo, que ele não pode comer açúcar, você vai pra uma festa, você leva até a marmita da criança, porque ela não tem tolerância a isso. Não, porque é melhor ela conhecer refrigerante só adulta. E você começa a ficar com uma neura e com preciosismo e não sei se foi isso que Deus pediu pra gente fazer. É. Exatamente. Ele tá aqui, nesse um minuto de silêncio, não foi isso. Não sei, não foi. De fato, não foi isso. E a gente se pega nos moldes do mundo. A gente vai se moldando naquilo que tá acontecendo naquele momento. Pega a causa, abraça a causa. E o Cristo da causa tá onde? Minha filha, calma, deixa, né? Lá em Provérbios, eu uso isso no livro, tem um crescente, muito interessante que Salomão usa. Se você encontrar mel, come um pouco, vai ser bom pra sua saúde. Aí ele começa a conversar com outra história, chega no meio do caminho e fala assim, ó, se você comer mel, encontrar mel, come só o tanto que te basta. Aí ele vai contando outra história, chega lá na frente e fala assim, ó, se você encontrar mel, não come muito porque senão você vomita. Porque já comeu demais. Então, tem que ter o equilíbrio, né? Nem tanto oito, nem tanto oitenta. Pelo amor de Deus, vamos fazer uma média. E é por isso que eu acredito, a Ju pode afirmar ou não, que o título é de salto, alto e avental. Salto e avental. Não é de salto ou avental. A hora é os dois, você tá mudando de fase. Exato, e é um respeito assim de quem escolhe. Tem gente que escolhe, eu quero tá só de avental. Eu quero tá só de salto. e no avental. Exato. E a gente não pode esquecer aquilo que Deus nos vocacionou. Porque Deus precisa de mulher no salto e precisa de mulher no avental. Exato. Precisa de mulher na política, precisa de mulher no hospital, precisa de mulher na escola, precisa de mulher dentro de casa. Num tribunal, né? Precisa, precisa, no esporte. Exato. Precisa. Na carreira artística, precisa na música, precisa nas artes, precisa no cinema. Então, como que Cristo vai ser conhecido se a gente não estiver mostrando e espalhando o perfume dele? Aonde a gente estiver. Então, não interessa o disfarce. Não interessa o disfarce. Não interessa o interior, né? O papo tá uma delícia, mas eu quero interromper rapidinho pra chamar o nosso quadro Anota Aí. Pode rodar o quadro. Olá, eu sou Sueli Couto, e a dica de hoje é pra família com filhos na infância. A sugestão é o musical Ovelhinha de Davi, uma animação infantil que faz a criança interagir de forma cantada, de maneira lúdica e em 3D, inclusive com acessibilidade a todas as crianças. E quem vai falar um pouco mais desse assunto pra gente é a Aline Keffler, educadora musical que desenvolveu esse projeto com muito carinho aos nossos filhos. Oi, tudo bem com você? Você já ouviu falar da Ovelhinha de Davi? Eu me chamo Aline e eu preparei um musical que vem trazendo os nove clássicos da música infantil cristã pra sua criança. A Ovelhinha de Davi, ela foi planejada pra que todas as crianças venham ter acesso. Sim, porque ela contém áudio descrição pras crianças cegas e também contém libras. Olha só, todas as crianças típicas e atípicas vão poder aprender, cantar e adorar a Jesus junto com Davi e sua amada Ovelhinha. Você quer conhecer essa dupla alegre, dinâmica, que ama Jesus? Entre então, ó, aqui no nosso canal Ovelhinha de Davi e não se esquece de se inscrever. A gente vai se encontrar por lá. Estamos esperando você. Tchau! Que delícia! Espero que vocês aproveitem essa dica. Depois conta pra gente se vocês estão gostando desse tipo de quadro que vem uma dica, uma ideia de alguma coisa pra fazer, tá bom? E aqui, Ju, tá uma delícia. Mas eu queria entender um pouquinho a sua dinâmica de vida. Olha, gente, super curiosa, pessoal. Como é que você tá dando conta de tudo? Fala da casa, do escrevedo, da palestra. Olha, eu, eu, naturalmente, sou uma pessoa disciplinada, mas eu não atribuo a minha disciplina, porque, assim, eu já até, Deus já até me deu bronca, às vezes, de eu gostar tanto da minha agenda e não querer mexer, que aí eu atrapalhar a agenda dele, né? Mas eu procuro, eu trabalho em casa, como escritora, eu faço home office. Então, eu precisei mudar o meu estilo de vida pra aprender essa dinâmica nova. Então, eu sou organizada e tenho toque. E se, e o melhor horário pra eu escrever é a hora que as minhas filhas estão na escola, porque aí eu não tenho distração. Então, eu preciso colocar um cabresto, assim, pra não ver a bagunça da casa, sabe? De manhã. E passar liso, assim, pelo chinelo, pela toalha, não sei, eu tenho que escrever. Então, assim, eu aproveito a melhor parte do dia em silêncio pra estudar e pra colocar em dia os meus estudos e o que eu estou escrevendo. E enquanto as meninas estão na escola, quando elas voltam à tarde, daí é a correria de tira o lixo, arruma isso, ajuda, lava o banheiro, leva pro violão, leva pro tênis, leva pra não sei o que. Então, aí vem o Uber, vem todas essas coisas e daí, assim, você programa fazer janta pra sobar pro almoço, pra botar nas marmitas. Então, a gente precisa se adaptando com essa realidade. Mas tem que abrir mão do excesso de organização. Você tem que abrir mão da... Tem que abrir mão disso. E se organizar pra palestra, eu tenho por hábito, quando recebo um convite, estar em oração pelo menos um tempinho pra saber que palavra levar e pra saber se Deus me autoriza aí. Porque ele já teve situações dele não me autorizar. Isso é um pouco assustador, porque é constrangedor, às vezes. Mas eu tenho muito respeito por isso, pelo que ele tem me chamado. Porque eu sempre encarei como uma responsabilidade muito grande essa questão de levar a mensagem de Deus. Então, às vezes, já aconteceu de eu receber um tema e Deus está trabalhando outras questões. E na hora que eu chego no lugar, Deus vai criando a situação pra eu mudar o tema. Ou vai chegando as perguntas que ele queria que eu tratasse naquele tema. Então, eu preciso desse tempo de oração quieto. Então, eu tenho que conciliar isso na minha agenda. Então, nesse sentido, eu sei que eu sou muito falha e preciso melhorar ainda nas redes sociais, porque pra mim, às vezes, é uma distração. mas eu confesso que eu talvez precise me profissionalizar melhor, me ferramentalizar melhor pra divulgar até mais o meu trabalho. Porque a gente tem que aprender a usar isso. Hoje não é mais um assunto que está fora da nossa realidade. Então, a gente precisa se adaptar a essa nova comunicação. É algo que Deus está trabalhando comigo agora também. Pra eu divulgar melhor os livros e ter mais acesso a mais pessoas. Mas eu vou aprendendo aos pouquinhos, né? Cada dia, um dia. E tento me organizar assim. É interessante, né, Pathy? Porque a gente fica aqui, né, quando a gente começou com o projeto da maternidade, e aí vem um spoilerzinho pra vocês que estão em casa e que não sabem disso. A gente ficou um ano. Um ano. Um ano preparando isso aqui. Um ano orando. E um ano recebendo alguns não. Já tem um ano de acontecimento, né? Um ano recebendo alguns não de Deus, né? E eu vi você falar assim que Deus te fala não é confortador quando é pra obra dele, né? Porque você ouvir um não de Deus naquilo que é do mundo é tranquilo, é fácil. Agora, quando você tá trabalhando pra obra de Deus e você tá fazendo um trabalho dele e ele vem falar não, não é agora, não, espera, é doído e doloroso, não é, Pathy? E a gente não entende assim, aceitando aquilo porque o nosso coração é um coração que pecou, que é caído. Igual o filho birrento. Exatamente. Igual o filho birrento que a mãe fala assim não, não tá na hora. Como eu faço essas associações? É impressionante. É impressionante. Porque a gente se comporta como filho birrento, às vezes. Um pouco pior, às vezes. Um pouco pior do que meu filho de quatro anos. Você não tem maturidade pra isso, aguenta isso. Como não? Era um sonho falar nessa palestra. Era tudo que eu queria, né? Criança fala isso. Mas é, porque não, era tudo que eu queria. Só que era tudo que eu queria, era tudo que queria mesmo. Tudo, sempre. E a gente se comporta também desse jeito. A Liza falou, a gente ficou aí um ano esperando as coisas realmente surgirem, as oportunidades surgirem. e nós já temos um ano de acontecimento. Sim. De algo que nasceu, né? Nasceu, nós não temos assim, know-how nenhum. E tudo é feito mesmo pela graça. E a Juliana também tem essa história da graça, de Deus sustentando, capacitando e permitindo que ela se desenvolva cada vez mais, né? eu amei o livro de Salto e o Mental. De repente, eu recebi uma mensagem um novo livro. Eu já fiquei toda animada. Agora é agora. Opa, vamos, né, trilhar o próximo programa do próximo livro. Não, mas dá o spoiler. Fala o nome do livro. Já está certo. Já está em venda, não está? Sim. Esse segundo livro, quando eu publiquei, eu publiquei ele só pela Amazon, pelo Kindle. Mas eu publiquei tem um ano. É um romance. Esse é diferente. Chama-se O Livro Secreto de Nathalie. E é uma história, é um mistério, na verdade. E é uma história, assim, bem, eu diria que profética. Uma ficção profética. Porque eu conciliei e não, gente, não tem como autor não colocar a própria vida, né? nas coisas que escreve. E nesse livro tem a história de uma menininha e dessa menininha tem muito do que eu passei na infância. Então, assim, é divertido. Você colocou o coração lá, né? Coloquei algumas coisas que Deus curou, que Deus tratou do meu passado, da minha infância. Mas tem uma história de uma menina que tem um livro secreto. E aí tem alguns acontecimentos que tem um investigador que precisa descobrir como é que esses fatos foram acontecendo. e daí eu usei para tratar a questão do mistério, eu usei profecias bíblicas. Olha que legal! dos livros dos profetas maiores. Acho que dos menores também. Dos profetas, de um modo geral. Dos profetas. Por isso que eu brinco que é uma ficção profética. Então, mas isso foi um desafio porque eu nunca tinha me visto como escritora de romance, de ficção, né? Mas também foi um presente que Deus me deu, foi divertido de escrever. Mas daqui a pouco eu vou conseguir lançar ele com essa mesma estrutura do Desfalto Avental para chegar no Mercado Livre. Eu acredito que dentro de um mês eu consiga fazer esse processo. Vai ter o segundo livro aí também. Os ansiosos. Repete o nome para a gente, como que é? O Livro Secreto de Nathalie. O Livro Secreto de Nathalie. Então, anotem, pessoal, para vocês baixarem no Kindle, né? Já pode. Ou esperar um pouquinho para comprar no Mercado Livre. Eu gosto do cheiro. Eu também. Então, eu vou esperar. Eu não gosto do cheiro, eu gosto de riscar mesmo. É, também. E fazer aquela dobradinha, parei aqui. E olhar e falar, ainda bem, falta bastante. Ainda falei, é porque não acabou. Porque quando acaba tem que começar de novo, né? Essa é a parte. Quando acaba tem que começar de novo. É, porque faz muito bem, né? Mas, Ju, a gente está super feliz com a sua história, com tudo que você trouxe aqui para a gente, com essa experiência de vida que você trouxe aqui para a gente aprender com você. E eu queria saber, você tem uma mensagem final? Gostaria de deixar alguma palavra para as mães que estão em casa? Eu tenho me preocupado hoje em dia muito com as mulheres na questão do cuidado da saúde. Porque Deus tem me ensinado ultimamente, nessa fase de vida que eu estou hoje, a ter um cuidado da saúde mais integral. nós não fomos educados, nem pela igreja, a tratar da gente como corpo, alma e espírito. Na verdade, a gente acaba tratando isso tudo de forma separada, mas privilegia corpo e espírito como cristão e deixa a alma de lado. E eu tenho aprendido, tem um antigo pregador, ele morreu muito jovem, chamado Robert McCheney. E ele era da Europa. E ele morreu um pouco antes de 30 anos de idade. E no leito de morte, ele disse assim, Deus me deu um cavalo e uma mensagem e eu matei o cavalo. Agora eu não posso mandar a mensagem por conta da doença que ele teve. E a gente, às vezes, esquece de tratar esse tripé, que é a saúde física. Às vezes, a gente não dá essa bola. A saúde espiritual como o nosso chamado vocacional de relacionar com Deus. E os nossos sentimentos. Então, por exemplo, recentemente que eu me descobri o potencial e a maravilha que é fazer terapia. A gente estava conversando aqui um pouco antes do programa e o cristão, às vezes, se agarra nessa ideia, que eu não sei quem é que ensinou isso, de que a gente não adoece a alma, de que a gente tem que ser forte. É um positivismo tóxico. É um... Você encontra a força, você não sabe de onde, ou só que Deus cura. Claro que Deus cura e ele usa o terapeuta para isso, inclusive. Então, às vezes, a gente fortalece o corpo, fica preocupado com a questão da dieta, com a questão do exercício, com a questão da saúde. Fortalece o espírito, fica assim bem regradinho nas disciplinas espirituais. Não falta um domingo na igreja. Não falta um domingo. Lê a Bíblia inteira num ano. Cumpre todos os programinhas. Mas uma perna desse tripé está manca e ali vai estourar. E vai estourar as doenças da alma. E aquilo que somatiza explode em algum lugar. Então, eu tenho visto hoje, eu tenho 47 anos, eu tenho visto muitas mulheres perto da minha idade apresentarem doenças psicossomáticas de situações do passado, de situações de dentro da igreja, de coisas que não foram tratadas e precisam ser tratadas. Não foram tratadas porque você guardou aquilo como se a vida é assim mesmo. E eu não gosto daquelas músicas que ficam dizendo assim, tem um monte de frases que falam assim, aquilo que não me mata me fortalece. Não, aquilo que não te mata te adoece. Você precisa tratar. Aquilo que não te mata te adoece. Então, você precisa cuidar daquilo. Então, o meu convite para você, lembra que nós temos um Deus comunitário. Nós temos um Deus trino. E esse Deus que vive em comunidade nos criou como corpo, alma e espírito para vivermos em comunidade e para tratar da nossa saúde integralmente. Eu acho que hoje a minha maior preocupação entre as mulheres é essa falta de cuidado da saúde emocional, principalmente. Se você puder, tenha uma amiga de oração, de confissão de pecado, tenha um seu mentor espiritual. e tenha essa amiga, se você não puder fazer terapia, tenha essa pessoa para estar orando com você, orando por você e ouvindo as suas causas e te ajudando nesse sentido. Como é importante isso. Muito importante. Ju, obrigada. Quanto aprendizado, né? Enriquecedor essa conversa aqui, gente. E leiam os livros, baixem lá no Kindle se você tem acesso ou espera no Mercado Livre Novo e o que já está lá disponível para vocês no Mercado Livre de Salto e Avental. Aproveitem. Como disse a Pathy, é um livro muito gostoso de ler, apesar de tratar as feridas. E para fechar o programa, eu queria ler o final do Provérbios 31. A gente falou tanto aqui, né? Do Provérbios 31. Está lá escrito assim nos últimos versículos. Levantam seus filhos e lhes chamam de Tosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Sem dúvida, essa é a maior parte, né? Do que Deus queria mostrar para a gente da mulher virtuosa. Porque nada do que ela faz, nada do que ela executou, foi o que Deus disse que ela seria louvada. Quando ele fala nós seremos louvadas, nós seremos reconhecidas pelo nosso marido e pelos nossos filhos, pelo temor do Senhor. E só é possível ter temor desse Deus se a gente conhece, se a gente tem intimidade, se a gente se debruça nele. Aquilo que a gente sempre fala aqui parece às vezes mais do mesmo, mas é real. Busque esse Deus, descanse nesse Deus e entenda que o que o mundo te oferece só traz fardo e a palavra de Deus só te traz leveza. Então, obedeça. E lembrem-se, há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade que vocês possam descansar nisso. Um super beijo e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!